O Sampaoli que estreia amanhã, né, no jogo contra o Nublense, no Maracanã pela Libertadores, e no domingo, 11 da manhã, no Beira-Rio, Flamengo e Internacional. Internacional e Flamengo, no caso... Sabe que o Inter vai ganhar esse jogo? Jogo, daí, jogo pra lotar estádio, né, cara? É esse o jogo também. 11 horas, o que pode prejudicar um pouco o público é o feriadão, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, não vai no Inter e Flamengo às 11 da manhã, tu vai em qual jogo? Vamos fazer um churrasco depois? Depois? Até eu vou no churrasco. Vamos? No jogo não, quer com a gente ali? Vamos no jogo, vai ser legal. Vamos tomar uma ali no Nego Velho, depois do jogo, com a gente ali. Imagina o Tendel que ia ser, a pauleira que ia ser. Eu ia apanhar até debaixo da língua, velho. Não, os guris gostam de ti, cara. Os guris são desnobres. Tem muito citado o lado do trono do Beira-Rio no início. Como é que é a citação? Olha, Lele! Manda o Ades, fuder! Olha, Lele, como é que tu aguenta o Ades? Não posso aceitar o Ades que pau cunha! Eu acho que a galera não ouve mais o Bola nas costas, porque sempre que eu não vou no Beira-Rio, a galera reclama do Bagé. Fala uma bola lá que o Bagé tem que ser aqui. Já saiu já faz um mês e meio, dois meses o programa.